Paz e bem, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, esteja com cada um de nós, com você. Com você, meu irmão, minha irmã, que esse Deus da paz, esse Deus que nos consola os nossos corações, que nos sustenta a cada dia. Esse Deus de amor, esse Deus misericordioso, que enche o nosso coração de paz e de alegria. E eu queria partilhar com você hoje, né, esse tema, cultivar a alegria. Eu digo pra você, cultivar a alegria é não permitir que a tristeza entre em nossos corações. Cultivar a alegria é não deixar que o mal, o inimigo, que tenta levar a gente à tristeza, ao desespero, destrua as nossas vidas. Mas que a alegria seja completa, a alegria seja perfeita. Como diz lá São Paulo, vai dizer, alegrai sempre no Senhor. Alegrai sempre no Senhor. Não fique com essa vida melacólica, triste, abatida, porque algo aconteceu, porque alguma coisa vai acontecer ou vai acontecer. Ninguém sabe, né, eu sempre digo que nós não podemos sofrer o amanhã, porque o amanhã ninguém sabe, né. Deixa vir, deixa acontecer. Esse já que é de Deus, esse já que pertence ao Senhor, esse Deus de amor, esse Deus bondoso, né. Por isso eu convido você a compartilhar, né. Compartilhe. E vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita o vós entre as mulheres, bendita é o fruto, o vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se você está ouvindo o som bom, se você tinha ouvido, digite aí pra mim, se o som está chegando até você, naturalmente, a imagem, o som, se está travando alguma coisa, tá bom? Faça isso por mim, tá? Enquanto você digita, dizendo se o som está bom, está ruim, se a imagem está sendo legal, eu quero dizer pra você, né. Vamos consagrar a nossa vida ao coração da Imaculada, da Virgem Maria, né. Entregando os braços nas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o seu vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rosa Costa, né, Rosinha Costa, como é que está o som, tá bom? Compartilhe também, tá bom? Vamos lá? Compartilhe e vamos junto, tá certo? Pedimos também a intercessão de Nossa Senhora, que Nossa Senhora rogue pelas nossas causas, pela nossa necessidade, pelas nossas vidas, pela sua família, né, por você. Você que está pedindo, você que deseja receber nesse período da festa, uma graça de Deus. Deus vai te dar graça, continue firme, não esmureça. Eu sinto assim como algo na minha cabeça, interessante o que eu estou sentindo na minha cabeça, é como que alguém sentisse uma perturbação na cabeça ou forte dor de cabeça. A mão do Senhor está com a mão sobre a tua cabeça, o Senhor está com a mão sobre a tua cabeça, minha irmã, meu irmão. Você que sente como que é uma perturbação na cabeça, uma agonia, né, o mal está na tua cabeça, Deus está tocando agora. Deus está restaurando a tua cabeça, Deus está restaurando a tua cabeça, de todo problema. Quero trazer pra você essa passagem, que diz, cultivar alegria, né. E como é que nós cultivamos a alegria? Vamos pensar no agricultor que planta uma terra, que planta uma vinha, que planta, faz o seu plantio. Luciana, compartilha aí, Luciana. Que cultiva, né. Como será o cultivamento dessa pessoa? Ele aduba, ele capina, ele tira os matos, a sujeira, ele coloca adubo, ele coloca água para cultivar aquela planta. Ela pouda a planta para a planta se tornar mais bonita, não é isso? Se você pensar no agricultor cultivando um plantio, né, como é que ele age, esse agricultor? Então, vamos trazer para a nossa vida essa passagem. Como eu cultivar a felicidade? A alegria no meu coração. Pensa aí como seria a forma mais adequada, né, a forma certa de você cultivar a felicidade, a alegria. Eu cultivar a alegria, eu não permitir, né, que entre em mim pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, Eu desligar coisa ruim que eu assisto, se eu assistir algo ruim, né, eu paro de assistir. Se você assistir alguma coisa que lhe prejudica, que traz angústia ao teu coração, que traz tristeza ao teu coração, que traz amargura a você, Você desliga, para, você deixa de participar dessas coisas, né, e hoje nós sabemos que tantos meios traz, que coloca medo, que coloca pânico na pessoa, né, que deixa a pessoa desesperada, Principalmente aquelas pessoas que coloca desastre. Eu sempre digo que a pessoa que tem depressão, ansiedade, transtorno bipolar ou qualquer transtorno que seja, Eu digo que não é bom ir lá assistir alguma coisa que mostra violência, que mostra destruição. Sempre eu digo que ela assiste a coisas que santificam, que edificam a mente, que edificam o coração. Porque quando a gente assiste coisas negativa, aquilo traz uma carga sobre nós, e a gente começa a pensar sobre aquilo, né, que não presta. E a gente vai pensando em muita coisa ruim, né, e você vai sofrendo antecipadamente. E quantas pessoas sofrem por antecipação, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas sofrem por antecipação? São muita gente, que antes mesmo de fazer um exame, mesmo de procurar um médico, já procurou várias pessoas, e as pessoas já disseram, Ah, tu tem doença tal, tu tem doença tal, não sei o que, aquela coisa toda, e a pessoa vai começando a entrar em angústia e desespero. Antes de saber o resultado da medicina, por isso que eu digo pra você, que cultivar a alegria, a felicidade, é eu deixar de assistir algumas coisas que traz amargura, que traz tristeza. Eu não quero saber de coisa ruim. Não. Se alguém me pede por alguma necessidade, é oração. Mas quando a pessoa diz, tá, mas quero te contar, aconteceu um desastre acoláculo de gastos. Não, continua, deixa que eu rezo pela família, pelo fato que aconteceu. Porque aquilo vai trazer na minha mente, às vezes tem pessoas que mandam fotos, né, que às vezes a gente nem quer ver. E quando abre, toma um susto. Porque são fotos muito pesadas, fotos muito pesadas, né, que eu digo pesadas no sentido de, vamos dizer, de violência. Eu prefiro não ver, eu prefiro rezar, simplesmente por saber, mas não quero ver. Porque aquilo fica gravado no meu subconsciente. E acaba trazendo lembranças e lembranças e noites e noites de sono. Então, eu prefiro rezar pela situação de que eu vejo aquela situação. Sou muito mais de rezar por isso, né. Porque a oração, ela cura a mim e cura também aquela pessoa que eu estou rezando por ela. Então, nós vamos trabalhar, cultivar a alegria. Agora, por que cultivar a alegria no nosso coração? Há um questionamento, por que eu cultivar a alegria? Olha o que São Paulo vai dizer. Alegrares sempre no Senhor. Viver sempre na alegria. Se eu não me engano, se não falha a memória, são setenta e tantas palavras no Novo Testamento que vai falar de alegria. Deus não quer ver os seus filhos tristes, não. Deus não quer ver os seus filhos abatidos, não. Deus não quer ver você com a cabeça de um travesseiro chorando a amargura, não. Deus não quer isso. Deus quer que você seja um homem ou uma mulher, alegre, jubilosamente, cantando a alegria do Senhor. Como diz, louvai o Senhor em todos os instantes, em todas as circunstâncias da vida. Louvai e agradecer ao Senhor por tudo. Agora, por que eu quero trazer essa passagem de Eclesiástico, capítulo 30, versículo 22 ao 27. Olha lá o que vai dizer. Não entregue a tua alma à tristeza. Meu irmão, minha irmã, quantas pessoas... Por isso que eu peço que você compartilhe. Porque quantas pessoas hoje que se encontram no estado de depressão, de angústia no coração. Quantas pessoas vivem sofrendo pelo mal, que diz que é o mal do século, o mal da depressão, o mal da ansiedade, o mal do transtorno bipolar, costrofobia, costrofobia e daí por diante. Que são tantas doenças psicossomáticas que estão atrapalhando a vida das pessoas. que estão deixando as pessoas angustiadas, tristes, que morrem antes do tempo, porque querem o que não querem, a tristeza, o inimigo semeia a angústia, a tristeza do coração, só para aquela pessoa não viva alegre, porque a alegria é uma nova felicidade, aliás, dizemos, alegrais sempre no Senhor, cantando as suas maravilhas, né? E o que diz Eclesiástico? Ele diz, não entregue a tua alma a tristeza, não entregue o teu coração a dor, a tristeza, aos pensamentos, né? Não sofra por antecipação, sempre eu digo isso, pessoas que acompanham espiritualmente, sempre eu digo, meu irmão, minha irmã, não sofra antecipadamente, antes de você saber resultado, você já está sofrendo, deixe acontecer, deixe vir primeiro os resultados, os casos, não fique amargurada, porque a tristeza diz, não entregue a tua alma a tristeza, meu irmão, a pessoa com a alma triste, é a abertura para o inimigo, o inimigo quer pegar a pessoa triste, abatida, esmurecida, que não ergue a cabeça, não tem vontade de viver, porque a pessoa triste, o inimigo leva ela cada vez mais para o buraco, e ela mais vai se afundando na tristeza, na decepção, na amargura, aí entra a depressão, entra a ansiedade, entra tantas doenças na vida dela, e quando ela vai cuidar, tem muitos que nem consegue mais se levantar, se erguer, cai dentro de uma rede, ou dentro de um quarto, numa cama, e não quer falar mais com ninguém, se esconde da sociedade, se esconde das pessoas, e quantas pessoas, meus irmãos, eu estou falando isso, porque dentro dessa pandemia, que nós estamos vivendo ainda, nós não terminamos essa pandemia, quantas pessoas se encontra com depressão, com transtorno, doenças psicológicas, o medo que apavora, quantas pessoas sofrem dia e noite, partilhava esses dias, meus irmãos, para você ver o que acontece, uma família dizia para mim, Itamar, eu passei quatro meses fechado dentro de casa, se as pessoas batessem na minha casa, eu não abria nem a porta, porque foi semeado o medo para as pessoas, a tristeza, a doença destrói, sim, Mas o medo, destrói muito mais, como diz a palavra de Deus, não permita que a tristeza entre na tua alma, confie na graça de Deus, confie no poder, na misericórdia de Deus, Rezamos, pedimos ao Senhor da glória, que nos ajude, que nos dê força, Eu me lembro de uma pessoa, de um jovem, um jovem que era vigor na sua juventude, Aliás, um jovem de vinte e poucos anos, com grande vigor, e ele ligou para mim, chorando, desesperado, Exitamar, minha filha vai morrer por causa dessa doença, eu disse, não, meu irmão, não, não pense nisso, Reze, procure os meios, se proteja da forma que você pode, mas não chore, não derre milagres antecipadas, Perdemos muita gente, meus irmãos, que Deus o tenha no reino do céu, Eu digo, pessoas foram martirizadas, sofreram martírio, pela doença, pela depressão, pela angústia, pelo medo, E tantas outras coisas a mais, por isso que eu trouxe para nós partilhar, essa palavra, De Eclesiastes, capítulo 30, versículo 22 ao 27, Quando diz, meu irmão, para nós, Não entregue a tua alma à tristeza, Como é que se encontra hoje o teu coração? Como é que se encontra a tua alma, meu irmão, minha irmã? Compartilhe, vai lá, compartilhe, Permita que os seus amigos, as pessoas, seus amigos, participem, e assistam, né, o que eu estou colocando aqui, Aquilo que Deus está trazendo para mim nesse momento, Porque antes de vir para cá, Estava rezando e pedindo a Deus, O que eu partilhar, hoje com vocês, E Deus trazia, Eclesiastes 30, 22, que vai dizer, Cultivai a alegria, A felicidade no coração, E eu me lembrava, Que em São Paulo, vai dizer, Alegrais sempre no Senhor, E eu me lembrava, Que tem setenta e tantas passagens bíblicas, No Novo Testamento, que fala de alegria, Deus não quer um homem triste, Deus não quer que você continue na tristeza, Deus não quer isso para você, É o inimigo que quer destruir, A nossa luta, É contra o inimigo, Contra esse ser perverso, Que quer destruir a pessoa, Quer levar ela em desespero, Porque, sabe, levando em desespero, A pessoa, Em desespero, Ela não percebe, Jesus Cristo perto dela, Isso eu já tenho partilhado, Muito sobre isso, Por isso, meu irmão, Minha irmã, Se você acredita, Se você confirma no que eu estou dizendo, Diga, coloque e digite, Isso é mentira, Que eu estou falando para você? Ou o que eu estou falando aqui, Ela traz verdade, A palavra de Deus, Ela é a verdade, E quando ela diz que a gente não pode, Entregar a nossa alma à tristeza, É porque a tristeza destrói a pessoa, Leva ela a um estado gravíssimo de depressão, E nós sabemos qual é o problema de uma depressão, Uma depressão é uma doença psicológica, Uma doença que destrói a pessoa, Que tira a pessoa do trabalho, Tira a pessoa da família, Tira a pessoa do convívio social, Quanto as pessoas deixam de participar, De algo por causa da depressão, Se isolando dentro de casa, Se acabando dentro de casa, Talvez você conheça alguém desse estado, Ajude, meu irmão, Ajude, minha irmã, Essa pessoa precisa de ajuda, Precisa de oração, Peça oração por ela, Diga, Mande uma mensagem para alguém, Para rezar por ela, Porque isso aí destrói a vida da pessoa, E como destrói, É como um pecado, O pecado é o mal terrível, No meio da sociedade, É o mal que destrói a sociedade, A depressão também é o mal que destrói, O ser humano, Destrói a vida da pessoa, A dignidade dela, Ela já não tem mais prazer pela vida, Quantas pessoas eu conheci meus irmãos, Quantas pessoas, Rezando por elas, Que ela não tinha mais sentido de viver, Que não tinha mais desejo de viver, Por causa da depressão, Por causa da tristeza, Por causa do abandono, Por causa dos traumas, Quantas pessoas, Deixaram que essa palavra, Verso 32, Entrasse no coração, Não entrega a tua alma a tristeza, Não atormente em ti, Em teus pensamentos, Observe, O que diz a palavra, Não atormenta o teu coração, Pelo teus pensamentos, Porque muitas vezes, Nossos pensamentos, São pensamentos destruidores, O inimigo, Ele usa, Coloca pensamento ruim, Na pessoa, Pensamento de medo, Pensamento de destruição, Ele não sabe o que tu pensa, Mas, Ele coloca pensamento ruim, Dentro da pessoa, Para a pessoa se destruir, Automaticamente, E, Este livro de Eclesiastes, Ele diz, Não entrega a tua alma a tristeza, Não atormente a ti, Em teus pensamentos, Não deixe que os seus pensamentos, Serem sinal de distrinção, Na sua vida, Mas, Se a tua vida, Seja, Uma vida alegre, Uma vida feliz, Mesmo diante da dificuldade, Alegrai sempre no Senhor, Cantai, Hinos cantos de louvores ao Senhor, É difícil, Meu irmão, E acho que você concorda comigo, É difícil louvar a Deus, No momento da dor, Não é? Ok? É fácil, Louvar a Deus no momento da dor? O que é que você acha? No momento da dor, A pessoa entra em desespero, Eu me recordo, Um dia, Eu, Sou asmático, Graças a Deus, Em nome de Jesus Cristo, Deus tem me dado uma cura muito grande, De muitos anos para cá, E, Eu estava, Numa crise, Muito forte, De asma, E, Quem está, Quem é asmático, Sabe como é, Ele não consegue, Se deitar, Fica mais, De bruço, Né? E eu fiquei numa cadeira, Você está numa cadeira, Com a cabeça, Sobre a mesa, E naquele momento, Deus me trouxe, E, Tamar, Louva o Senhor, Por esse momento, E, Eu comecei a louvar, Obrigado Senhor, Por essa falta de ar, Eu quero te louvar, E quero bem dizer Senhor, Porque tu és o Deus, Que tudo pode, Com cinco minutos, Com cinco minutos de louvor, Por incrível que pareça, Aquele mal, Desapareceu, Os meus broncos, Meus broncos, Começou, Eu respirar, E eu digo assim, Naquele momento, Eu respirei, O ar, Do Espírito Santo, O Espírito Santo, Entrou, Nos meus broncos, Para que eu respirasse, O ar puro, Oxigenado, Por isso, Meu irmão, Eu quero dizer, Para você, Que não permita, Que a tristeza, Entre, No teu coração, Não permita, Que a amargura, Seja um sinal, No teu coração, Não queira, Sofrer, Por a antecipação, Versículo, 23, Diz, A alegria, Do coração, É a vida, Do homem, É o desgotável, Tesouro, De santidade, Observe, O que diz, A leitura, A alegria, De uma mulher, De uma mãe, De um pai, De um ser humano, A alegria, É um tesouro, Né, Inesgotável, De santidade, Porque o seu louvar, A alegrar, Na dor, Na doença, E eu já presenciei, Pessoa doente, Que simplesmente, Diz pra mim, Eu louvo, Senhor, Por essa dor, Por esse problema, Porque talvez, Esse problema, Seja um sinal, Da minha convenção, Seja um sinal, Para que eu me liberte, Do pecado, Da vida que eu vivia, Quantas pessoas, Já ouviram isso, E meu irmão, Minha irmã, A tristeza, É um mal desgraçado, É um mal terrível, Que entra no coração, Da pessoa, Que destrói, A alma da pessoa, Por isso que, É que elas, Vai dizer, Que você não deve, Deixar que a amargura, Entre no teu coração, Que você não pode, Permitir que a tristeza, Entre na sua alma, É esse moteiro, Seja bem-vindo, Meu irmão, Compartilha aí, Para os teus amigos, Né? Porque a tristeza, Meu irmão, A tristeza, Ela mata, Quem conhece, Quem já viu, Presenciou, Ou quem acompanhou, Uma pessoa que tem depressão, A pessoa, Ela não tem desejo, De viver, Uma pessoa deprimida, Ela não quer viver, Acha que, Que tirando, Acabando, Resolver o problema, Não, Meu irmão, A depressão, É o tempo, Que passa, É ruim, É triste, É sofredor, É amargurante, É, É o espinho, Como diz São Paulo, Orei três vezes, São Paulo vai dizer, Para que o senhor, Tirasse esses espinhos, Da minha carne, E o senhor, Disse para Paulo, Paulo, Basta ter a minha graça, Por isso, Meu irmão, Se agarrem, Deus, Se agarrem, Do Senhor, Segurem, Jesus Cristo, Porque, Deu em você, Ninguém, Está, Imune, A ansiedade, A depressão, A transtorno do pânico, A castrofobia, E daí, Por diante, Que são doenças, Psicosomáticas, Ninguém, Está isento, Disso, Nós, Nós não estamos imunes, Em essas doenças, Porque ela surge, De uma hora para outra, Uma depressão, Ansiedade, Ela surge de um susto, De uma briga, De uma discussão, Às vezes, Até a pessoa, Num momento ali, De repente, Vai andando, Com o povo, Sente uma coisa ali, Já entra, Psicologicamente, Cria uma doença, De logo, Eu tenho um câncer, Eu tenho isso, Eu tenho aquilo, Eu vou morrer, E entra logo, Num caos, Profundo, Por isso, Que eu digo para você, Meu irmão, Que diz a palavra, Não entregue a tua alma, Tristeza, E não atormente, A ti mesmo, Em teus pensamentos, Porque os nossos pensamentos, Se nós não, Controlar, Aliás, Ninguém controla, Mas se a gente não, Colocar outra coisa, Nos nossos pensamentos, Porque diz, É um ditado, Não sei se, Bíblico não é, Eu não vi ainda na Bíblia, Se alguém sabe, Se é bíblico, Por gentileza, Pode mandar para mim, Certo? Não vi dizer na Bíblia, Mas, Vi o povo dizer, Como fosse um ditado, Uma coisa semelhante, Uma metáfora, Dizer que, Que mente vazia, É a oficina do diabo, Né? Por isso que eu digo, Eu não digo que é bíblico, Está entendendo? Vejo pessoas dizerem, E realmente, A mente vazia, Uma mente que não é ocupada, Com alguma coisa, Por isso existe trabalhos, Né? É, Como é que chama trabalho? É, Ocupação, É, Que ocupa a mente da pessoa, Tem um nomezinho que diz, Passional, É, Trabalho de ocupação passional, Se eu não me engano, Acho que a frase é essa, Nome, É, De ocupar sua mente, Você precisa, Ocupar sua mente, Alguma coisa, Na leitura da palavra, Na reza do texto, Na oração, Trabalhando, Fazendo alguma coisa, De casa, Não fique só parando, Chorando, O leite derramado, Como diz, Não, Erga a cabeça, Vai em frente, Aconteceu, Pior, Aconteceu, Não volta, Não, Continue em frente, Lute pela vida, A vida, É, 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 Se alguém na sua casa, Tem depressão, Eu digo pra você, É uma doença terrível, É, Reze por ela, Reze, Eu falo isso, De experiência própria, Tanto, Como pessoas, Que eu acolho, Em oração, Como já vivenciado, Né, Na vida, A depressão, É uma tortura, Por isso, Que a palavra de Deus, Diz, Não permita, Não deixe, Que o seu coração, Atormente, No teus pensamentos, E o 23, Diz, A alegria do coração, É a vida, Do homem, É um desgotável, Tesouro de santidade, O homem alegre, Você sabia, Que a alegria, Olha, Vou só falar, Uma coisa, Para vocês aqui, Vocês estão agora, Ouviu, Por isso, Que eu peço, Que você compartilhe, Para que outras pessoas, Que sofrem, Esse problema, Saibam, O que eu estou colocando aqui, Isso, É real, Observe, Quando uma pessoa, Está deprimida, Depressiva, Com depressão, A gente fala, Com ela, Uma hora, Gasta com ela, Uma hora, Ou mais de uma hora, Conversando com ela, E a mente dela, Está pensando em outras coisas, Ela não tira, O pensamento dela, Naquilo que estava, Numa doença, Num problema, Você está falando, Mas o pensamento dela, Está distante, O que é, Que eu devo fazer, Para aquela pessoa, Sair daquele pensamento, Imediatamente, Eu tenho que levar ela, A sorrir, Achar graça, Isso, Eu já fiz, Com muita gente, Fiz com muita gente, Pessoas, Que estavam, Em alto grau, De depressão, Eu comecei, Levar ela, Sorrir, Achar graça, Brincando, Começava a dizer, Uma brincadeira, Até ela, Sorrir, Porque a alegria, O que é, Que diz, Cientificamente, A alegria, Aumenta, A imunidade, Da pessoa, A tristeza, Abaixa a imunidade, Da pessoa, E ela, Adoece, De outros problemas, De saúde, Não só da depressão, Mas de outras, Doenças, Que vem, Através da tristeza, Então, Leva aquela pessoa, Se alegrar, Uma vez, Uma vez, Uma amiga, Né, Com alto grau de depressão, Ela queria se destruir, Né, E eu fui na casa dela, De noite, Ela não comia mais nada, Não queria comer, E eu, Fiz, Mugango, Fiz, Prezepada, Até ela dar uma gargalhada, Bem boa, Quando ela deu uma gargalhada, Eu mandei trazer uma pera, Que tinha na casa dela, Cortei, E fui dando os pedaços dela comigo, Quando foi no outro dia, Bem cedo, Eu fui na casa dela, Imagina, Quando eu cheguei na casa dela, Ela tinha tomado um banho, Tinha se organizado, Já era outra pessoa, É como se fosse uma injeção de ânimo, No poder do Espírito Santo, Naquela vida, Por isso, Quando a pessoa está triste, Com depressão triste, Leve ela a sorrir, Conte uma história alegre para ela, Não conte, História de tristeza, Não, Coloque, Cria uma história, Uma história que realmente, Leve ela a se alegrar, Mas tenha paciência, Mas tenha paciência, Tenha paciência, Porque custa, Demora, Aquela pessoa, Tirar o pensamento dela, Naquilo que está focado, Para colocar, O pensamento dela, Naquilo que está, Sendo conversado, Naquele momento, Ela, Ela às vezes, Conversa com você, Mas o pensamento está tão distante, Que você nem se toca, Por isso que é importante, Sempre, Colocar alguma coisa diferente, Alegria, Brincar, Com aquela pessoa, Para que ela, Para que ela saia do estado, Que ela se encontra, E entre, No estado de graça, De alegria, Iris Freita, Compartilha a Iris, O que eu estou falando, Vocês, O que é que vocês acham, Vocês concordam? O que eu estou falando aqui, Desse assunto, Sobre, Ansiedade, Depressão, Transtorno, Doença psicossomática, No que diz a palavra de Deus, Lá, Em Eclesiastes, Capítulo 2, Versículo 32, E diante, Capítulo 30, Versículo 22, Ao 27, Da Bíblia da Ave Maria, O que é que vocês acham? O que eu estou falando aqui, É real? Ou é simplesmente, Algo que eu estou criando? Faça o seu comentário, E compartilhe, Para que outras pessoas, Muita gente precisa, Ouvir, Isso que eu estou colocando, Porque talvez seja na sua casa, Ou talvez na casa do seu amigo, Do seu parente, Do seu primo, Do seu vizinho, Talvez tenha uma pessoa, Que tenha depressão, E quem tem depressão, Muitas vezes, As pessoas não sabem, Trabalhar com uma pessoa deprimida, Não sabem trabalhar, Com uma pessoa deprimida, Às vezes a pessoa se zanga, Mulher, Tira isso da tua cabeça, Isso é besteira, Não é dessa forma, Não é dessa forma, Que você vai trabalhar, Com uma pessoa, Que tem depressão, Não, Depressão, Não é uma coisa qualquer, Uma boneta, Ou uma rudia, Uma coisa qualquer, Que você tira da cabeça, E bota com o ladrão, A depressão, Marília, Um abraço, Minha irmã, Marília, É uma grande alegria, Marília, Estou partilhando, Marília, Da depressão, E daquilo que a palavra, Traz lá, Em Eclesiastes, Capítulo 2, Capítulo 30, Versículo 2, 22 ao 27, Que fala, Da ansiedade, Da depressão, E, Das angústias, Que trazemos, As causas de uma depressão, Doença psicossomática, Marília, Compartilha aí, Para os teus amigos, Um forte abraço, Um bom prazer, É difícil nós conversar, Marília, É uma jovem, De Minas, Lá de Cruzilha, Minas Gerais, Uma santa mulher de Deus, Eu peço que você, Continue intercedendo por mim, Que eu preciso muito, Das suas orações, Marília, Certo? E também de cada um de vocês, Né? A minha caminhada, É composta, Pela oração, De cada irmão, Que eu rezo por eles, Porque não é só eu rezar, Eu também preciso, De oração, E a Marília, É uma grande intercessora, Que intercede por mim, Isso, Eu tenho plena certeza, Disso, Do que eu estou dizendo agora, Então, Voltando aqui, Né? O que diz, A alegria do coração, A vida do homem, É o desgotável, Tesouro, De santidade, Olha pra ver, Alegria, É como se fosse um tesouro, De graça, De santidade, Para a vida da pessoa, E vai dizer mais, Tem compaixão, Da tua alma, Torna ela, Mais alegre, Agradável a Deus, E seja firme, Seja firme, Meu irmão, O dom da vida, É o dom precioso, De Deus, É o dom maravilhoso, Que Deus te deu, A vida é bela, Queira viver, E viva, Viva bem, Diante da grandeza, De Deus, Busque, O máximo que você puder, Para viver, Em alegria, Em felicidade, Ai, Como é que eu posso ter alegria, Felicidade, Se eu estou doente, Se eu tenho um problema, Coloca a tua dor, Coloca o teu problema, Diante do coração de Deus, Que você vai sentir, O medo ao peso, Você vai se sentir, Aliviado, De toda a dor, E vai, Conseguir, Dizer assim, Obrigado Senhor, Obrigado Senhor Deus, Por toda a graça e bênção, Que tu concede, A mim, A esse digno servo, Aí o Tu Pereira, Um forte abraço, Meu irmão, Compartilha aí também, Marília Guto, Bom dia meu irmão, Bom dia minha irmã, Seja bem vinda, E vamos continuar, Um dia eu vou fazer uma live, Com a Marília, Para vocês conhecerem ela, Tá bom, Se ela topar, Eu vou fazer uma live com ela, Através do Facebook, Não sei quando, Quem sabe ela acerta aí, Nós fazemos uma live junta, De oração, Tá bom, Então vamos lá, Continuar, Na continuidade, Concentra o teu coração, Na santidade, Afasta a tristeza, Para longe de ti, Olha o que a Bíblia vai dizer, Afasta o teu coração, Afasta o teu coração, De toda a tristeza, Coloca a tua tristeza, Longe, De ti, Da tua presença, Imagina aquela pessoa, Que chega perto da gente, E diz assim, Tá tudo errado, Tá tudo desmantelado, Nada dá certo na minha vida, Olha como essa pessoa, Ela tem uma estima baixa, Por isso que eu disse pra você, Meu irmão, Que quando você dá um sorriso, A tua imunidade, Sobe, Aumenta a imunidade, Isso é comprovado, Cientificamente, Que a alegria, E a Bíblia diz, Que a alegria, É um tesouro, De santidade, Um tesouro, De graça, Para a pessoa, Por isso São Paulo vai dizer, Alegrai sempre no Senhor, Né, Alegria, Quando você se alegra, É como que aumentasse, Uma dosagem de, Sei lá, Eu vou falar uma coisa aqui, Talvez seja errada, Eu vou dizer, Quando aquela pessoa, Que estão, Quase, Morrendo, Tem, Aquela pessoa, Que dá uma injeção, De morfina neles, Né, Que estão com muita dor, Para aliviar a dor, Quando você se alegra, Você está atento, Você se alegra, Aumenta, Uma, Uma substância, Do teu corpo, Aliás, O teu organismo, O teu corpo, Cria, Gera, Uma mudidade, E você começa, Reagir, A depressão, A ansiedade, Tantas outras doenças, Obrigado, Marília, Que Deus continue, Me abençoando, Amém, Então vamos lá, O que diz, Continuando a palavra de Deus, Né, Versículo, 25, Diz, Pois a tristeza, Matou a muitos, Meus irmãos, Quantas pessoas, Já morreram, Com depressão, Quantas pessoas, Abandonaram, O desejo de viver, Com a depressão, Por isso que diz, Que a depressão, É o mal do século, Tem cura, A depressão, Tem cura, Meu irmão, A depressão, Tem cura, E a cura, Na depressão, Existe duas coisas, Importante, Uma, Nós não podemos, Desprezar a ciência, Procurar, Um especialista, Na área, E a outra, Procurar, A vida de santidade, Procurar Deus, Ir diante do sacerdote, Fazer uma verdadeira, Confissão, Buscar o sacramento, Da eucaristia, Colocar sua vida, De oração, Isso, É os remédios, O remédio, Passado pelo médico, E o remédio, Da espiritualidade, E qual são os remédios, Que eu vou tomar, Da espiritualidade, Uma dose, Do espírito santo, Uma dose, Da palavra de Deus, Ou, Ou me alimentar, Porque a pessoa depressiva, Ela, Não tem vontade de comer, Tem umas que comem, Exageradamente, E tem outros, Que não comem nada, Então, Eu vou me alimentar, Da palavra de Deus, Eu vou me alimentar, Do corpo, Do Senhor, Do corpo, Do Senhor, Nosso Senhor, Jesus Cristo, Eu vou me, Ser curado, Também, Pelo sacramento, Da confissão, Eu vou pedir, O meu parque, Para me dar, A unção dos infernos, Para me curar, Da depressão, Por isso, Que eu te digo, Que a depressão, Ela tem cura, Basta você buscar, No momento certo, Ah, Eu já passei, Da fase 1, Da fase 2, Da fase 3, Estou na fase 3, Tem cura? Tem, Coloca o joelho, Do chão e ore, Peça oração, Peça que as pessoas, Ore por você, E busque, Mas eu não tenho força, Eu não tenho mais coragem, De ir para a igreja, Eu não tenho coragem, Mais de rezar, Peça alguém, Para rezar por você, Peça alguém, Para colocar, Intercessão, Sobre você, Interceder, Peça a Marília, Você que é da cidade dela, De cruzilha, Peça a Marília, Para interceder por você, Nas novenas, Que ela tira, Na noite de vigília, Que ela faz, Peça, Peça oração, Coloque missa, Na missa, Coloque, Pela sua intenção, Pela cura, Da sua depressão, Não tenha vergonha, Problema, Que muitas pessoas, Quando tem depressão, Ela tem vergonha, De dizer, Que é depressiva, Não tenha vergonha, Minha irmã, Não tenha vergonha, Minha irmã, De dizer, Não é uma coisa, Que você quer, A depressão, Não é uma coisa, Que nós queremos, Aliás, Doença nenhuma, Ninguém quer, Tem, A depressão, Ela entra, Pela brechinha de nada, Até pela falta, Do perdão, Até pela falta, De uma mal querência, Pela briga, Pelo susto, Pela raiva, Ela entra, Na pessoa, É muito sutil, A depressão, É como o encardido, O encardido, Ele espera, O momento certo, De dar o bote, Ela é, O encardido, É sutil, A depressão, Ela, Vem com sutileza, E entra, Na primeira fase, Na segunda fase, Na terceira fase, Que a pessoa, Já não consegue mais, Desejar, A viver, Por isso, Nós vamos, Alegrai-vos sempre, Do Senhor, A alegria, Do Senhor, A nossa força, Cante, Alegre, Dize, Quem canta, Reza duas vezes, Quem canta, Os malos espanta, O pessoal, Diga, Essa história, Não é? O louvor, É cura, Louve, Glorifica, O nome do Senhor, Eu quero te louvar, Eu quero bem dizer, Senhor, Por todo esse momento, Que eu estou vivendo, Por Senhor, Por essa angústia, Por esse medo, Olha, Meus irmãos, Eu passei, Esse dia, Ontem, Uma pessoa perguntava pra mim, Eu partilhando com ela, Ela tem depressão, E dizia, Eu passei dois anos, Assistindo a missa, Sentado, Porque eu pensava, Que na hora que eu fosse, Ficar de pé, Eu poderia desmaiar, Então, Sentado, Ele dizia, Se eu desmaiar, Eu estou sentado, Então, A queda é leve, E durante dois anos, Assisti a missa, Sentado, E não desmaiei, Pra você ver, O que a depressão, Faz com a pessoa, O que a depressão, Judeia, Com o ser humano, A depressão, É uma doença, Perversa, Porque é uma doença, Da mente, Psicológica, Né, Nosso pensamento, Sube, Que uma pessoa, Morreu de coração, Aí, Eu já começo a sentir, Eu também tenho, Um pobre de coração, Aí, Começa a sofrer, Antecipadamente, Às vezes, Você não tem nada, Do coração, Vou contar uma coisinha, Aqui pra você, Antes de encerrar, O meu pai, Faleceu, Com 82 anos de idade, Com 27 anos de idade, 28 anos de idade, Ele casou com 27 anos de idade, Se não me engano, E, Quando eu tinha, Mais ou menos, 10, 12 anos, Ele dizia, Que tinha um câncer, Na cabeça, Ele dizia, Que se tinha uma dor na cabeça, E se aquilo era um câncer, E ele foi, Muitas vezes, Aos médicos, Porque, O tratamento dele, Era particular, E então, Dois domens, Ele era conduzido, Uma clínica, Pra fazer, Todos os exames, E os médicos, Diziam que ele não tinha nada, Observe que o deprimido, Quando você diz, Que ele não tem a doença, Ele não tem nada, Ele se zanga, Ele se zanga, Fica chateado, Então, Os médicos diziam, Que ele não tinha doença, E aquilo, Foi chateando, E o meu pai, Morreu com 82 anos, E não morreu com câncer, Pra você ter ideia, Quando você, Pegar uma pessoa deprimida, Sempre concorde, Com algumas coisas, Com ela, Que é pra ela, Ela não se zangar, E não deixar, De ser acompanhada, Por você, Sempre concorde, Né, Me lembro, De uma jovem, Que ela dizia, Que o corpo dela, Tava cheio de mancha, Foi ser, Mês de acompanhamento, Com ela, Ela dizia, Que o corpo dela, Tava cheio de mancha, E dizia assim, Olha Itamar, Como meu corpo está cheio de mancha, Ele dizia, É mesmo mulher, Como tem mancha no teu corpo, Né, Mas nós vamos rezar, Para tirar todas essas manchas, Do seu corpo, Tá certo? Ela, Tá bom, E nós começamos a rezar, 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 Foi cerveja de oração, No terceiro mês, Eu percebia, Que ela não olhava mais, O corpo dela, Para os braços, Principalmente, E um dia, Eu perguntei, Mulher, Cadê as manchas, Do teu converso, Tamar, Do sumiro, Do dia, Sabe o que é? A depressão, Leva a gente, Enxergar coisa, Que nós não temos, Ver coisa em nós, Que nós não temos, A depressão, É terrível, Por isso, Que a palavra diz, Aqui, Em Eclesiastes, Capítulo 30, Versículo 22, De diante, Quando ele vai dizer, Pois a tristeza, Matou a muito, Não há nela, Utilidade alguma, Não há utilidade, Na tristeza, Porque a tristeza, Só leva a destruição, Né? Utilidade alguma, É como a inveja, A ira, Abrevia, Os dias, A inquietação, Acarreta, A velhice, A de um tempo, Olha, A pessoa, Inquieta, Angustiada, Ela envelhece, Eu tenho, 56 anos, Eu tenho orgulho, De ter 56 anos, De idade, Hoje, Você me vê, Magno, Né? Mas, Sabe o que foi? Desde dezembro, Que eu estou fazendo, Exercício físico, E sendo acompanhado, Pelo nutricionista, Né? Tendo a alimentação, Adequada, Fazer exercício físico, Graças a Deus, Hoje, Eu estou caminhando, Uma hora por dia, Que eu não fazia, Anteriormente, Eu me relaxei, Chegou o momento, Que eu preciso, Fazer exercício físico, Porque faz bem a saúde, Né? Às vezes, A gente pensa que o exercício, Físico, É só uma forma, De você ter um corpo bonito, Um corpo, Ela é grandão, Pense, Na sua saúde, Não simplesmente, Pela sua beleza física, Pense, Pelo lado da sua saúde, Porque a saúde, A vida, É dor de Deus, Tá certo? Então, É importante, A gente fazer exercício, Sim, Não exageradamente, Moderadamente, Tudo, Exageradamente, Não faz bem, Para nós, Continuando, Para finalizar, Nossa leitura, Né? Um coração bondoso, Nobre, Banquetece, Continuamente, Pois seus banquetes, São preparados, Com solicitude, Bom dia, Dona Margarida, Minha irmã, Companheira de oração, Seja bem-vindo, Vá lá, Compartilhar agora, Na Margarida, Olha o que finalizou a leitura, Que disse, Observe o que disse, Um coração bondoso, Um coração alegre, Se banqueteia, E seus banquete, São, Continuamente, Pois seus banquete, São preparados, Com solicitudes, Eu não queria, Seu, Quer dizer a palavra, Solicitude, Tem alguém mais formado, Que eu aí, Digita aí, Para mim, O que é, Pode colocar, Eu penso, Que seja, Com alegria, Não dizer, Eu penso assim, Eu penso, Não sei se está certo, Mas tem alguém, Que possa me dizer, Pode digitar, Que eu ficarei feliz, Mas eu acho que, No meu pensar de vista, No meu pensar, No meu raciocinar, Né? Eu penso, Que aquela pessoa, Que me faz tudo, Com amor, Com alegria, Com prazer, Né? Nada forçado, Nada obrigado, Mas eu faço, Por amor, É como eu digo, Eu sirvo a minha igreja, Por amor, Porque eu amo, Eu amo a igreja católica, E tudo que eu faço, Pela minha igreja, Eu faço, Porque eu amo Jesus Cristo, Está entendendo? Faço por amor, Eu não faço, Por, Por, Simplesmente, Por fazer, Eu faço, Com prazer, De fazer, Porque quando você faz, Com amor, E pelo amor, A coisa faz, Bela, É preparado, Com alegria, Você pensa, Antes de fazer, Você reza, Para fazer, E, Tudo sai, Se torna, Belo, E maravilhoso, Né? E quando a gente faz, Com raiva, É até uma comida, Quando você faz, Chateado, Não faz, Com amor, Não fica saborosa, Né? Convido você, A dizer comigo, Pedirá o Espírito Santo, Diga assim, Vem Espírito Santo, Tira toda a tristeza, Do meu coração, Toda amargura, Toda ansiedade, Toda depressão, Vem tirar, Do meu coração, E deposita, Do meu coração, A verdadeira alegria, Cristo, É, A verdadeira alegria, Vem Espírito Santo, Enche o meu coração, De paz, De tranquilidade, Para que eu possa viver, Feliz, Alegre, Sorridente, A cada instante, Né? Sorriso, Verdadeiro, Alegria, Verdadeira, Alegria que nunca passa, Que está no coração, De Jesus, Obrigado, Meu Senhor, Obrigado, Deus, Por cada momento, Por esse momento, Belo e maravilhoso, Obrigado, Senhor, Glória a Ti, Meu irmão, Eu quero desejar a você, Nesse, Nós estamos entrando já no final de semana, Né? Hoje é sexta-feira, Eu desejo a você, Um abençoado final de semana, E conte com as minhas orações, Nós agora estamos festejando, Né? Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, A festa de nossa Padroeira, Nossa Senhora de Fátima, Missa, Todos os dias, Seis horas da manhã, Cinco horas, Cinco e veia da manhã, Um terço, Seis horas, Missa, Sete horas da noite, Novena e Missa, É uma benção, Meu irmão, Claro, Que devemos prevenir, Vim com máscara, Trazer o seu gelzinho, Para passar nas suas mãos, Tá bom? Sejamos prudentes também, Ainda é isso, Que Deus nos abençoe, E nos guarde, Ave Maria, Ave Maria, Cheio de graça, Vamos lá, Vamos lá, Rosa Costa, Luciana Cartilho, Luciano de Paulo, Meu abraço, Luciano, Luciano, Tô com saudade, Meu irmão, Quando é que nós vamos partilhar? Silva, Silvani Rodrigo, Um abraço, Silvani Rodrigo, E mais uma vez, Gabriel, Meu amigo Gabriel, É Helena, Helena, Desculpa aqui, Eleida Vidal, Lá conheça onde é já, Um abraço, Minha irmã, Que Deus te abençoe, Edson Monteiro, Meu primo, Meu amigo Edson, Um abraço, Iris Freitas, Iris, Que Deus te abençoe, Minha irmã, Um abraço, Até bem, Também, Quem mais aqui, A Marília, Lá de, Cruzilha, Marília, Um abraço a você, E toda a sua família, Que Deus abençoe, A todos vocês, Aí de Cruzilha, Quem mais, Cidinha, A Cidinha, Minha amiga, Deve lá de Minas Gerais, Um abraço, Cidinha, Que Deus te abençoe, Dona Margarida, Aqui de Itarém, Um forte abraço, Que Deus abençoe a todos, Que Nossa Senhora vos guarde, Eu quero pedir a intercessão de Nossa Senhora, Tereza Dava, São Francisco de Assis, São Miguel Arcanjo, E Nossa Senhora de Fátima, Que Deus Pai, Derrame sobre nós as bênçãos do céu, Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Amém, A todos vocês, Um abençoado final de semana a todos, Paz e bem.